Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar dois perfumes novos da marca La Rive que eu comprei. É um vídeo de primeiras impressões, espero que vocês gostem. Já te convido para se inscrever no canal se você não é inscrito, sejam todos muito bem-vindos. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, o Hair Choice. Ele está classificado como Eau de Parfum da marca La Rive. A marca La Rive é uma marca importada, ela é fabricada na Polônia. São perfumes inspirados em perfumes famosos, né? Não sei se é considerada uma marca de contratipo ou perfumes inspirados. Eu pesquisei lá, né, sobre esse perfume. Gente, eu vi vários comentários elogiando esse perfume e eu vou falar qual perfume ele foi inspirado. Eu tô assim, mega ansiosa. Experimentei lá na loja, eu achei ele maravilhoso, maravilhoso mesmo. E já comenta aqui se você conhece o Hair Choice. Vou abrir aqui pra gente sentir o cheiro, tá? É... Eu acho que foi uma compra, assim, bem legal, porque os perfumes da La Rive, como eu falei, são perfumes de excelente qualidade, que tem um preço acessível, né? Comparando com o importado. Então, eu achei que foi uma ótima compra. Comprei numa loja aqui em Goiânia. Lá tinha vários perfumes. É... Depois eu vou mostrar a notinha pra vocês. Ó, deixa eu abrir aqui a caixinha. Gente, ele é inspirado num perfume super famoso. Que eu queria muito comprar, mas eu ainda não tenho condições, né? Olha aqui, ele tem o cartucho e eu vou mostrar pra vocês o frasco. Ai, que delícia. Meu Deus do céu, como é bom. Olha aqui. Gente, esse é o frasco, né? E pelo frasco, pela cor da tampa, né? Pela cor aqui da caixinha, ó. Pela cor do líquido. Será que vocês adiviam? Em qual perfume ele foi inspirado? Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu experimentei lá na loja, borrifei. É... Vou falar pra vocês as notas e depois eu vou dizer qual perfume que ele é inspirado. Deixa eu borrifar aqui primeiro, né? Nossa. Olha a qualidade. Olha. Ele tem um borrifador dourado, a tampinha assim, ó. De encaixar, né? É, ó. Bem firme a tampinha. É um frasco de... Deixa eu ver aqui quantos ml. De 100 ml aqui, ó. Um frasco de 100 ml. Então, vamos lá, né? Vamos borrifar aqui. Nossa, gente, ele é maravilhoso. Nossa, que delícia. Meu Deus. Gente, ele é muito bom. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Olha, esse perfume, ele... Ele foi lançado em 2022, né? Pela La Rive. Ele está classificado como um floral feminino. Ele é um floral branco, almiscarado com nota de baunilho. Um pouquinho atalcado, doce. Gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma nota que eu adoro na perfumaria, que é a flor de laranjeira. Eu amo essa nota. Todo perfume que tem flor de laranjeira é um perfume marcante. É um perfume muito gostoso. E... Eu acho que vocês já sabem, né? Qual perfume ele foi inspirado. Vou deixar a foto passando aí. Ele foi inspirado no My Way de Giorgio Armani. O perfume By Way é um perfume importado. Eu pesquisei aí o valor dele. Ele está para vender lá na Beleza na Web, no site Beleza na Web. O frasco de 50ml está custando 467 reais. Esse perfume aqui, gente, eu paguei nele 79 reais e 80 centavos. 79 reais e 80 centavos. Achei assim que valeu muito a pena. Eu pesquisei lá no Fragrantica. Os comentários, eu... Todos os comentários que eu vi, que eu li, são comentários elogiando esse perfume. Falando que ele se parece muito com o My Way. Que é um perfume elegante, um perfume que fixa bem, projeta bem. Eu gostei bastante do cheiro dele. Vou falar as notas para vocês. Vou deixar passando aí do lado. De saída, ele tem flor de laranjeira e bergamota. De coração, ele tem jasmin de ano. E de fundo, ele tem baunilha, almíscar branco e cedro. Então, eu vou experimentar, né? Vou usar. E depois eu conto para vocês em relação à fixação e projeção. Gente, eu estou super feliz com a minha comprinha. Nossa, eu amei esse perfume. Ele é muito gostoso. Quem sabe um dia, né? Eu compro importado. Mas eu ainda não estou podendo pagar aí, né? R$ 467 no perfume. Então, se eu tenho condições de comprar um similar, né? Que tenha, assim, um cheiro parecido, né? Por que não a gente investir aí nos contratipos, nos inspirados, né? A marca La Rive é uma marca muito boa. Eu gostei. Olha o tamanho. Olha. É um frasco pesado, né? Eu acho que é um perfume que eu vou usar bastante, ó. La Rive Hair Choice. Tá? O próximo que eu vou mostrar é um perfume também que eu gostei bastante. Eu experimentei lá na loja. É... Vou deixar isso aqui aqui. Gente, eu achei ele muito gostoso. Eu experimentei lá, sabe? Ele é muito doce. Ele também é inspirado num perfume famoso. E eu estou falando desse aqui, ó. Esse aqui é o Eternal Kiss. O De Parfum Eternal Kiss, ó. Será que vocês imaginam... Já sabem qual ele é inspirado? Esse aqui é um frasco de 90ml, tá? Eu quero abrir aqui. Ó. La Rive. Aqui está falando. Fabricado na Polônia, né? Gente, esse aqui é muito gostoso. Nossa. Muito gostoso mesmo. Esse aqui também foi o mesmo valor. 79... É... 79,80 que eu paguei, tá? Aí eu parcelei no cartão de crédito. Comprei também uns brinquinhos lá que eu estava precisando. É aquelas lojas de cosméticos, sabe? Loja de... Que vende cosméticos. E lá vende também perfumes importados. Olha. Ele vem com o cartucho. Tá vendo? Ele vem com o cartucho. E... Vamos ver aqui, né? A caixinha bem reforçada. Esse é o frasco. Olha. Aqui está dizendo Eternal Kiss, olha. É... A tampa... Nossa, gente. Olha que lindo. A tampa é... É prato. O borrifador dele é prato, ó. Tá vendo? O borrifador dele é prato, ó. Então, esse aqui é o Eternal Kiss. Achei lindo esse frasco, né? E... Vou falar um pouquinho agora pra vocês. Vou falar em qual ele é inspirado. O Eternal Kiss da La Rive. É um floral feminino com nota de mel. Ele é doce. Ele tem também nota de caramelo. Gente, ele é muito doce. Ele é muito doce mesmo. E ele é inspirado no Scandal de John Pugotier. O Scandal, ele foi lançado em 2017. Eu pesquisei lá no Beleza... Eu não sei se foi no Beleza na Web. Acho que foi. No Beleza na Web eu pesquisei. O Scandal, ele tá custando 698 reais. Um frasco de 80 ml. Tá? 698. Esse aqui eu paguei 79,80. Pesquisei também no Fragrantica sobre esse perfume, né? Pesquisei as notas. E eu li 5 comentários elogiando esse perfume. Falando que ele é muito parecido com o Scandal. Muito parecido mesmo. Então, vou borrifar ele aqui. Nossa, gente. Que delícia. Nossa, que delícia. Meu Deus do céu. Que perfume bom. Nossa, tá dando água na minha boca aqui, ó. Muito bom mesmo. Esse perfume aqui, gente, ele também tem flor de laranjeira. Nossa, ele é muito bom. Ele também tem flor de laranjeira. Assim como... Como esse aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu vou falar as notas. Ele está classificado como floral feminino. De topo ele tem laranja sanguínea, mandarina. De coração, ele tem mel, flor de laranjeira, jasmin, gardênia e pêssego. E de fundo, ele tem cera de abelha, caramelo, alcaçuz e patchouli. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Gente, eu tô assim... Tô apaixonada nesses dois perfumes. Eu comprei na semana passada, né? Tava esperando pra fazer esse vídeo. Tive alguns probleminhas aí, né? Fiquei alguns dias sem gravar aqui pro canal. Gente, mas eu tava louca pra abrir, pra sentir, né? Pra usar esses perfumes. Esse perfume aqui, eu achei ele muito doce. Um doce sim, tem que gostar de perfume doce. Muito bom mesmo. Nossa, que delícia. O Eternal Kiss... Então, é inspirado no Scandal, né? De Jean Pugoutier. Nossa, eu queria muito comprar também o Scandal, né? Dois perfumes importados aí que eu queria comprar, né? Que é o My Way e o Scandal, tá? Esse aqui, gente, agora eu não sei qual Scandal que ele é. Eu acredito que seja o tradicional. Porque tem vários, né? Tem o Flunker do Scandal. Tem também o My Way Intense. Eu acredito que esse aqui seja no tradicional também. Esse aqui é inspirado no tradicional e esse aqui também é inspirado no tradicional, tá? Quer dizer, eu tô falando, mas eu não tenho certeza, tá? A menina lá também não soube me falar, mas eu pesquisei. E eu sei que ele é inspirado no Scandal. Eu só não sei qual. Gente, deixa aqui nos comentários se vocês têm, se vocês conhecem, né? Eu amei esses perfumes aqui. Eu acho que vale muito a pena, né? O custo-benefício da La Rive. São perfumes de ótima qualidade. E assim, eu ouço só elogios. Só elogios. Quero comprar outros perfumes da La Rive, né? Eu quero comprar o Dona. Que é inspirado no Light Blue, de Dote Cabana. Então, é isso. Lá tinha vários perfumes, né? Mas eu, assim, estou me controlando esse ano. Não quero exagerar muito nas compras, né? Eu quero ir comprando aos poucos, né? Sem me endividar, né? Aliás, eu nunca me endividei por causa de perfumes. Gente, todos os meus perfumes eu compro com o meu dinheiro, né? Com o meu salário de professora. Graças a Deus eu compro, pago. Não fico devendo, né? Sou colecionadora. A intenção aqui do canal é mostrar os perfumes. Eu gosto. Eu me sinto bem. Falando dos perfumes. É uma coisa que me faz bem. Eu uso todos os meus perfumes, né? Com raríssimas exceções. Eu tenho alguns perfumes que eu não uso. Porque eu gosto de ter na coleção. Principalmente perfumes da Avon. Eu já falei pra vocês. Mas é isso, né? Então tá aqui. Eu vou mostrar a notinha. Tá? Aqui, ó. Miss Bell Cosméticos. É uma loja aqui de Goiânia. Aqui o valor. R$ 79,80. Eu comprei uns brinquinhos também, né? Eu comprei quatro brincos. Estava em promoção lá por R$ 16,00. Aqueles brinquinhos que você compra. É bijuteria, semi-joia, né? E aí deu esse valor aqui, ó. R$ 223,60. Eu parcelei no cartão. Eu acho que eu parcelei em cinco vezes, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. É em três parcelas aqui, ó. Parcelei em três parcelas, tá? De R$ 223. Parcelei em três vezes, né? Gente, amei minhas comprinhas. Amei. Deixei nos comentários se você tem, se você conhece. Então tá aí, né? Dois perfumes de ótima qualidade pra eu poder usar, né? Vou usar muito aí. Vou poder, como se diz, né? Me esbaldar com esse perfume. Achei ele muito chique, assim. Acho que eles têm pegadas diferentes. Acho que esse aqui é mais elegante, né? Mais, assim, formal, né? Um perfume, assim, bem elegante mesmo. E esse aqui eu acho que já é um perfume mais noturno, mais baladeiro, né? Um perfume, assim, mais sensual, quente, né? Achei ele bem quente, envolvente, né? Bem doce mesmo, gente. Mas eu amei esse perfume aqui, tá? Amei, 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 ó. Deixa aqui nos comentários se vocês têm, tá bom? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!